Ele chegou! Ele tá aqui! É o mais esperado! Ele! Finalmente botamos a mão no tão esperado e desejado iPhone 5! Oh, cuidado com isso daí aí, ó! Logo de cara, já notamos uma pequena diferença no design em relação ao iPhone 4S. A tela ficou um pouco mais comprida, com 4 polegadas. Ele manteve as bordas arredondadas, a traseira de vidro com as bordas em alumínio. Ele pesa apenas 112 gramas e tem 7,6 milímetros de espessura. É mais leve e fino que o iPhone 4S. Mas como resistência nunca foi o forte do iPhone, é bom tomar cuidado com ele. É melhor usar capinha, película, tudo pra protegê-lo. Outras mudanças que tivemos. Ele usa o chip nano SIM. É realmente bem pequeno. Se você já possui um chip, vai precisar pedir outro pra sua operadora. Ou então, arriscar cortar o seu, com um adaptador desses. O conector do fone de ouvido também mudou. Agora ele fica embaixo do aparelho. Quando você está com o aparelho na mão, o fio já fica pra baixo. Mas a grande mudança mesmo, foi no conector de 30 pinos, para o lightning de apenas 9 pinos. O conector ficou bem menor, é verdade. Mas e aquele monte de acessórios que você já tinha? Aquela sua dock station, o som do carro, o home theater, como fica? Pois é, você vai ter que usar um adaptador. Peraí, um adaptador? Pro iPhone? Uma gambiarra? Pois é, um adaptador. Uma gambiarra. Uma geringonça. E o que mais mudou? A tela mudou. Agora ela tem 4 polegadas, com resolução de 640x1136 pontos. As imagens são muito nítidas. Com a proporção de 16x9, ficou bem melhor para ver vídeos. O vidro que protege a tela possui a tecnologia Gorilla. E o desempenho? Claro que mudou. O iPhone 5 conta com um processador A6 com dois núcleos e uma GPU PowerVR 543 MP3. O aparelho tem 1 GB de memória e, segundo a Apple, isso significa um desempenho até duas vezes maior que o iPhone 4S. Ele possui versões de 16, 32 ou 64 GB. E não tem entrada para cartões. Se quiser, dá para usar o iCloud para armazenar dados na nuvem. Essa configuração permite que ele rode qualquer aplicativo atual sem problemas. Resolvemos compará-lo com o iPhone 4 e o iPhone 4S, rodando um benchmark e alguns aplicativos. Com aplicativos básicos como navegador, câmera e programas simples, o desempenho dos aparelhos não tem lá grande diferença. Já para jogos e aplicativos mais pesados, dá para notar a diferença. O iPhone 5 executa tudo bem mais rápido. A tendência é que os próximos aplicativos aproveitem ainda mais o poder de processamento do aparelho. Na hora de tirar fotos, o iPhone 5 consegue captar fotos melhores em condições adversas, como baixa luminosidade. O alto-falante é mais potente. E o fone de ouvido mudou. O EarPods tem um design diferente e melhor qualidade sonora. E o fone de ouvido mudou. Bom, o iPhone 5 é um baita aparelho. Mas ainda tem uma dúvida sobre o 4G. Será que o 4G do iPhone vai funcionar no Brasil? A princípio, não. Pois a rede 4G do Brasil era incompatível com o 4G adotado pela Apple. Mas com a Copa do Mundo e as Olimpíadas por aqui, o nosso governo resolveu dar uma força e alterou a frequência do 4G. E o que mais mudou? Mudou o mapa. A Apple abandonou o Google e adotou a TomTom. Nos Estados Unidos, é um dos principais mapas adotados por aparelhos de GPS. Mas no Brasil não é bem assim. Ruas erradas, rotas suspeitas e a falta de orientação não fazem do mapa do iPhone a melhor maneira de se chegar ao seu destino. Mas ainda dá pra usar o Google Maps. A Siri também mudou. Oh, mas agora ela fala português, né? É, não. Ela fala alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês. Português ainda não. Mas ela melhorou um pouco. Agora ela lê e-mails, atualiza o Facebook e o Twitter e até compra ingressos pro cinema. Tudo isso nos Estados Unidos. Aqui não. Post Facebook. O que você gostaria de dizer? Outro recurso legal é o não perturbe. Com ele ativado, você só recebe ligações dos seus favoritos. E isso se a pessoa insistir. Ele também não recebe notificações, a tela não acende, tudo pra você não ser perturbado. E a bateria? Bom, essa aí continua praticamente a mesma do iPhone 4S. Com 1440 mAh, ela não vai durar o dia inteiro se você utilizar todos os recursos do aparelho. Mas vem cá, se você tem um iPhone, você vai querer usar todos os recursos dele. Então é bom andar sempre com o carregador. Mas e aí, vale a pena? Bom, o aparelho é top. Tem recursos incríveis, assim como tem algumas falhas. Aqui no Brasil, alguns recursos interessantes não funcionam. Mas ainda assim, é um aparelho top. Mais informações sobre esse cara aqui, você encontra no link aqui na descrição do vídeo. E você pode deixar a sua dúvida ou seu comentário aqui embaixo também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo. Se você quiser conversar com a gente, siga a gente no Twitter. Aqui, ó. Valeu! Tchau, 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 tchau.